Eu vou acionar o Divino Rufino, né, que tem informações sobre a prisão de um homem, ele já trouxe essa informação, né, tem mais informação? Tem mais informação sobre o caso do homem acusado de agredir o avô, a gente tava falando com ele, o nosso sinal tinha caído, o Divino agora vai retomar o contato com a gente e trazer as demais informações sobre esse assunto, Divino. O Luares, voltamos então a falar com o doutor Alexandre Bruno, da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso. Ontem foi preso um homem de 40 anos, suspeito de agredir a pauladas o próprio avô, um idoso de 82 anos. Este homem de 40 anos, esse neto de altíssima periculosidade, segundo a polícia, e com uma extensa ficha criminal, né, doutor? É isso mesmo, boa tarde, Luares. Esse indivíduo possui passagens policiais por tentativa de homicídio, roubo majorado com emprego de arma de fogo, furtos, outras tentativas de homicídio também, não só uma, mas outras várias. O desacato da autoridade, em razão dessa extensa ficha delitiva, que por ter chegado até nós via, diz que denúncia, se tratava de um sujeito que tinha agredido o seu avô com pauladas, nós imediatamente nos deslocamos até o local, a residência do idoso, e lá nós constatamos que o idoso estava lesionado, tinha marcas de sangue na sala, na cozinha, no quarto do idoso. A nossa equipe prestou socorro à vítima e, como a vítima nos informou que o neto voltaria para ceifar a sua vida, nós montamos a campana. E, de fato, ele voltou. Só que ele voltou e deparou com a polícia civil, que realizou a prisão dele e autuou ele por vários delitos, dentre eles lesão corporal, furto, porque ele subtraiu o carro do avô, exploração financeira, porque ele pegou o cartão de aposentadoria do avô e sacou toda a aposentadoria para consumir com bebidas, com drogas, e foi também, e vai ser investigado pela questão da tortura, uma vez que ele lesiona esse avô há muito tempo. Inclusive, foi a primeira vez que o idoso teve coragem de falar a verdade para a polícia, porque, em outras ocasiões, ele foi agredido, a delegacia especializada no atendimento ao idoso chegou até esse idoso e ele sempre inventava uma desculpa para livrar a cara do neto, porque tinha medo, né, delegado? É verdade. Ele, dessa vez, como houve a presença da autoridade policial no local, ele foi convencido a vir até a delegacia e esclarecer todos esses fatos. E essa vinda dele, dessa vez, foi a terceira. Nas outras, ele tinha sido lesionado na face e também lesionado na cabeça. Dessa vez, ele resolveu dizer e expressar para nós, tem até um vídeo dele agradecendo a polícia civil, porque nós agimos a tempo e a hora e conseguimos neutralizar a ação desse criminoso. O neto foi preso em flagrante e ele confessou no momento da prisão que realmente tinha agredido o avô, roubado o cartão bancário dele, O que ele disse, delegado? Ele, no início, ele se negou a dizer a verdade, mas com as técnicas investigativas relacionadas ao caso, ele acabou confessando que realmente a droga, segundo ele, usou esse termo, poluía a mente dele, ele ficava desnorteado e a vontade era de agredir o avô, até de ceifar a vida dele, ele planejou de fazê-lo. Vocês pediram agora a prisão preventiva deste homem de 40 anos? Sim, como o crime envolve grave ameaça e violência, nós, após a ratificação do flagrante, nós solicitamos, pugnamos pela conversão do flagrante em prisão preventiva. Por quais crimes este homem vai responder, delegado? Nesse caso em específico, por lesão corporal qualificada, lá do artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, pela subtração do veículo, artigo 55, do veículo do celular do idoso, pela exploração financeira, em razão dele ter se apossado do cartão do idoso e ter sacado o benefício. Delegado, agora um alerta importante, esse idoso morava com esse neto, suspeito de agressão, suspeito de exploração financeira, com a esposa e com uma filha, ninguém da família teve coragem de denunciar, é importante que os familiares denunciem, que os vizinhos que tenham conhecimento de casos como esse, denunciem, né, delegado? Porque isso faz a diferença entre manter o idoso vivo ou não. Sem dúvida, não fosse essa notícia anônima, que partiu de um terceiro e não dos familiares, os familiares estavam acuados, coagidos pelo autuado, que há tempos vinha praticando esse tipo de crime contra o idoso e contra também as pessoas que vivem na casa, mas um terceiro, de bom coração, passou as informações para a Polícia Civil que há tempo agiu e conseguiu prender o investigado. Então, fica o alerta, Oloares, para todos aqueles que presenciam, presenciaram algum tipo de crime praticado contra o idoso, ou a pessoa com deficiência, que ligue para nós. Nós vamos agir assim que essa notícia chegar até nós. Delegado Alexandre Bruno, da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Oloares. Obrigado, Divino, obrigado aí pelas informações. Dois... Dois...